Um amor, um lugar, uma canção Que me diga quem eu sou Que indique a direção Descobri, só você é o meu lugar Minha esperança está em tuas mãos Minha vida entrego a ti E vou correr e ver cada vez maior O teu amor que nunca me deixa só E desvendar os sonhos que estão em teu coração Em teu coração O amor de Deus hoje vai resplandecer Em todo aquele que clama Em todo aquele que clama O amor, um lugar, uma canção Que me diga quem eu sou Que indique a direção Descobri, só você é o meu lugar Minha esperança está em tuas mãos Minha vida entrego a ti E vou correr e ver cada vez maior O teu amor que nunca me deixa só E desvendar os sonhos que estão em teu coração Em teu coração O amor de Deus hoje vai resplandecer Em todo aquele que clama Em todo aquele que clama O amor de Deus hoje vai resplandecer Em todo aquele que clama Em todo aquele que clama Chegou, aconteceu O velho homem morreu Chegou o fim Olhou pra dentro de mim E viu você Resplandecer Resplandecendo assim Resplandecendo assim Em meu viver Chegou Você chegou E fez morada em meu coração Posso cantar a mais linda canção Pois Cristo vive em mim O amor de Deus hoje vai resplandecer Em todo aquele que clama Em todo aquele que clama Em todo aquele que clama O amor de Deus hoje vai resplandecer Hip 2000mm Hip 2000mm Hip 2000mm Hip 2000mm Hip 3000mm Co soc socghan